Música Uma ambulância dos bombeiros voluntários de Évora colidiu com um motociclo na noite de ontem. O acidente ocorreu à saída de Évora, ao quilómetro 188 da Estrada Nacional 114. A doente, com 85 anos, que seguia na ambulância, estava a ser transportada do Hospital de Évora para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa. Seguia acompanhada de médico e enfermeira, mas após o acidente, a doente ainda regressou a Évora para mudar de ambulância e ser transferida de novo para Lisboa, mas acabou por não resistir. Também esta manhã ocorreu um outro acidente entre um comboio e um veículo ligeiro na linha do Alentejo, próximo de Beja. De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, a colisão, cujo alerta foi dado cerca das 10 da manhã, deu-se junto ao Monte das Palmeiras, no Conselho de Beja. Na sequência da colisão, numa passagem de nível, o condutor do ligeiro de mercadorias sofreu ferimentos e foi transportado para as urgências do Hospital da Cidade. O vereador socialista da Câmara de Porto Alegre, José Pinto Leite, resignou ao cargo de administrador que detinha no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de Porto Alegre. Em causa estão divergências com as alterações ao estacionamento na cidade de Porto Alegre, decorrentes da renovação do contrato da concessão de estacionamento à Rezo Parque, aprovadas em reunião de Câmara pela maioria CLIP. O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de Porto Alegre é presidido pelo vereador António Landeiro, eleito pelo CLIP, tendo como administradores os vereadores José Pinto Leite, do Partido Socialista, e Luís Pargana, da CDU. As entidades representativas do Baixo Alentejo exigiram hoje a conclusão das obras de requalificação do itinerário principal 2, da construção da A26-IP8 e a reparação da rede de estradas regionais. A exigência do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intramunicipal da Comunidade Intramunicipal do Baixo Alentejo, que reúne as entidades representativas da região, surge numa posição sobre as acessibilidades regionais, tomada na mais recente reunião do órgão e enviada hoje à Agência Lusa. Segundo o Conselho, as obras de requalificação do IP2, entre São Mansos e Castro Verde, e de construção dos lances da A26-IP8 entre Sines e Santa Margarida do Sato, incluídas na subconcessão do Baixo Alentejo, e suspensas em 2011, só agora foram parcialmente retomadas, e a empresa Infraestruturas de Portugal indica que alguns dos trabalhos são apenas de reparação, não dando como concluída a totalidade dos troços. Legenda Adriana Zanotto